A prefeitura de Itapetininga anunciou nesta terça-feira a criação do curso de medicina na região, que começa a partir do próximo ano. Durante a coletiva de apresentação do curso de medicina, a prefeita da cidade lembrou que este vai ser o primeiro polo do interior da universidade. Nós teremos mais especialidades, mais médicos, a faculdade parceira do município para esses atendimentos. As pessoas que vão buscar hoje algumas especialidades fora do município vão ter esse atendimento aqui na cidade. E mais do que isso, a gente sendo referência para Itapetininga e para a região. O curso de medicina impacta em dois âmbitos, primeiro no âmbito econômico e social e depois no âmbito da saúde. No âmbito econômico e social, a gente vai ter muitos alunos aqui que não são de Itapetininga, vai ter gente do estado inteiro e até de outros estados do país, que vão vir para cá, alugar um imóvel, consumir na cidade, restaurante, tudo. Na saúde, um aspecto importante é que o aluno, desde o primeiro semestre, já está no equipamento de saúde. Ou seja, desde o primeiro semestre, ele já está na unidade básica, na UBS, atendendo junto com o médico, aprendendo ali na prática. O campus vai ser instalado no prédio onde funcionava a Universidade Aberta do Brasil, no bairro Taboãozinho. O local vai passar por obras que devem ser concluídas em 180 dias. Segundo o cronograma da Prefeitura, o vestibular deve acontecer em setembro deste ano. As atividades da Universidade começam no ano que vem. Num primeiro momento, o local vai contar apenas com o curso de graduação de medicina, com 60 vagas a cada semestre. Novos cursos devem ser implantados nos próximos anos. Medicina, medicina veterinária e biomedicina já estão aprovadas. Já poderiam começar imediatamente. Nós vamos começar por medicina, os outros dois, a gente vai esperar um pouquinho mais. A pandemia tem dificultado muito a procura, a demanda por cursos, então a gente vai esperar um pouquinho mais. A chegada da unidade também deve movimentar a economia da cidade e da região. A geração de emprego, a parte econômica, restaurantes, bares, hotéis, setor imobiliário, tudo vai realmente evoluir muito.